Então tudo que você precisa é crer, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crer, amém? O mesmo Deus que operou na antiguidade vai operar hoje na sua vida em nome de Jesus Vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor Aleluia Alegria Quando brilha o sol ou se a chuva vem Quando estou mal ou então se tudo está bem Quando dizes sim Quando dizes não Se ouço a tua voz ou não Quando em silêncio estás Será sempre em Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que a dor Me diga que não Sempre é por amor Estás me ensinando E sempre em dias Será sempre em Deus Será sempre em Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que a dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando Que sempre és Deus Aleluia Oh nós queremos aproximar mais de ti Jesus Queremos estar sensíveis a tua voz Diz isso pra eles Enche a minha vida Senhor Aleluia O nosso coração é teu Jesus Abre seu coração mais uma vez Na verdade Quando brilha o sol Quando brilha o sol Ou se a chuva vem Quando estou mal Ou então Se tudo Se tudo está bem Quando dizes sim Quando dizes não Se ouça a tua voz Ou não Quando dizes não Se está Será Será sempre em Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que a dor Me diga que não Se é por amor Estás me ensinando Estás me ensinando Quero ouvir a sua voz Estás me ensinando Mais uma vez Nem desistirás E ainda que a dor Me diga que não Aleluia Aleluia Sei que é por amor Estás me ensinando Que sempre Em mim Será sempre em Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que a dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando Que sempre É por amor Diga obrigado Jesus Pela tua presença No nosso meio Diga eu creio Diga eu creio Na minha resposta Que vem através Da palavra do Senhor Diga amém E vamos aplaudir Forte a Jesus Cristo Ele é merecedor De toda honra De toda adoração Vai aplaudindo a Ele Vai exaltando a Ele Com o seu melhor Oh aleluia Santo, santo, santo Oh a luz da tua palavra Vem brilhar neste lugar Senhor E vem iluminar todos os caminhos